Eu já lavei o meu carro, egoísta Gua use! Olha que tebe ser ora Eu sou meu carroается Eu sou meu carro Eu sou meu carro Ele se ganhou Tchau Estava universitário Estava universitário Eu cedo E olhava E olhava Noi E eu penso É E depois Ah Eu estou brincando Aqui Está brincando Eu estou brincando O que vai a fazer? U, FUU Eu estou brincando Por que vocês que vão? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.